Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Quando é que se começou a sentir atraído pelo sexo masculino? Epá, não... Quando é que se começou a sentir atraído pelo sexo masculino? Não, não sei. Não sabe? Não, não sei. Foi desde bocadinho. Não, nunca fui mesmo. Quando é que foi a primeira vez que trocou... Carícia. Trocou... Carícia. Quando é que foi a primeira vez que trocou um brinquedo por uma boneca? Epá, não sei. Não sei bem. Foi quando era mais novo, certamente. É, deve ter sido... Atualmente, na altura. Ainda na minha juventude. Então, e vejamos. Gosta mais de dar ou de receber? Penso que é sempre melhor dar. Sim, eu também concordo consigo. Eu também sou muito solidário e também só gosto de jogar. Também estou inteiramente de acordo. Estamos os dois muito solidários porque estamos a dar... Acho que sim. Então, e... Já tem algum... Algum amante ou... Ou continua solteiro? Sim. Tipo algum? Agora... Pronto. Agora, estou solteiro. Está solteiro. Está só? Pé na cama ou em pé? Sim. De todas maneiras, vai lá. Vai? Pronto. Portanto, não... Acho que... Pronto. Sim. Sim. Vai de qualquer forma. É. Desde que seja com a pessoa certa, não é? Olha, até para andar aqui. Quando é que foi a primeira vez que trocou um guarda-chuva normal por um guarda-chuva destes? O quê? O guarda-chuva é normal que ele é meu. O quê? O quê? Quando é que foi a primeira vez que trocou um guarda-ri... Um guarda-ri... Um guarda-ri... Um guarda-ri... Como é que isto chama? Guarda-chuva. Guarda-chuva. Quando é que foi a primeira vez que trocou um guarda-chuva dos normais por um destes? De Hello Kitty cor-de-rosa. Eu sempre gostei de... Ah! Estou na cara. Eu nunca tive realmente... Pronto, eu acho que isto aqui é um guarda-chuva normal, não é? Eu penso que isto aqui é normal, perfeitamente normal. É, perfeitamente normal. Perfeitamente normal. E o que é que faz com ele, para além de andar com ele por cima dessa vez? Faz muitas coisas diferentes. Tem muitas habilidades... É pé na frente ou... Posta, mas anda por trás, não é? Pois é, isso mesmo. Ainda não recorreu à operação. Não, não, aí... Então pronto, aqui está Tomás de Pinto. Bastante solidário, como vimos. Só gosta de dar. Receber não é com ele. Portanto, vamos agora para o estúdio com a Sofia lá no.